Eu estou aqui na Fótica e eu quero falar pra você de casa que comprar óculos é coisa séria. Você vai comprar seu óculos de sol, de grau? Não é em qualquer loja da esquina. Tem que vir num lugar de credibilidade, com história, né Maria? Sim, com certeza. E eu acho que a experiência faz toda a diferença. A gente trabalha há anos aqui na Fótica, então nós temos tanto a qualidade de óculos de sol, quanto de grau, e um excelente atendimento pra poder atender algumas pessoas que... Com certeza. Então pensando na sua saúde, eles têm a melhor equipe e também pensando no seu bolso, as melhores promoções. Isso, é importante. Essa promoção é incrível pra gente. Então a promoção é sempre bem-vinda, né? E no caso, nós temos a dobradinha, que você compra um óculos e ganha outro. Você compra uma armação e ganha outro. Que bacana isso, pra ter um óculos reserva, por exemplo. Sim, é importante. Vale muito a pena você ter, porque numa ocasião onde você pede o óculos ou quebra, você já tem um outro pra estar substituindo. Os preços aqui são excelentes. As melhores marcas você encontra aqui, feminino, masculino e infantil, né? Isso. Trabalhamos com todas as marcas, inclusive de lentes, né? Lentes ZEISS, Varilux, entre outras, anti-reflexos mais transparentes do mercado, que vale muito a pena conferir. Que bacana. E fala um pouquinho das marcas de óculos que eu tava vendo. Carreira, Ray-Ban. Sim, nós recebemos vários lançamentos. Carreira, Carolina Herrera, Ray-Ban, entre outros. Que vale a pena você dar uma passadinha aqui na loja. Super bem localizada também a loja, né? Qual que é o endereço? Praça Acomendador Miller, 24, aqui no centro do americano. E você pode vir fazer sua avaliação aqui também. Faz a avaliação, já compra o óculos, aqui tem tudo pra você. Então, corre pra foto, cara. E aí E aí E aí Obrigado.